Duplo Expresso Domingo Simões Pereira Pessoa com a qual tive a honra de aprender Sobre política nos últimos Sete meses, Rômulos E o microfone dele Você já pode ligar aí pra gente cumprimentar Eu vou chamá-lo aqui De o senhor Que não é uma prática comum Aqui normalmente tratamos Todos de você, mas agora Na condição de primeiro-ministro Eu não vou correr esse risco, hein, Rômulos É uma diferença ao cargo, né, embora Talvez no trato pessoal tenha menos formalidade Mas é uma diferença ao cargo, sem dúvida É uma diferença ao cargo, uma conquista espetacular Domingo Simões Pereira Uma honra tê-lo aqui no Duplo Expresso Boa tarde, boa tarde, meu irmão Como é que vai? Maravilha, prazer Estamos todos aqui Dessa saudação Quem sabe é a primeira aprendizagem Que a gente tem que fazer, né Tirar os profixos E falar diretamente Enquanto camaradas Pois é Então vamos falar Enquanto camaradas Eu quero apresentá-lo aqui A minha equipa Como falamos em Bissau Rômulos Maia É advogado internacionalista Mora na Suíça Especialista em relações internacionais E temos também nos bastidores Carlos Krebs Que é um arquiteto Professor universitário de arquitetura Engenharia E também o York Que está nos bastidores Além da Camila Govedis Que você conhece tão bem Que esteve aí com você Durante toda a campanha É uma honra do Duplo Expresso Ter feito parte Dessa grande conquista Com parte da equipa Trabalhando na sua campanha Então Domingos Todos apresentados Eu gostaria de começar A nossa conversa Falando sobre um tema Que quando falamos Em qualquer país Trazemos imediatamente Uma reflexão dos brasileiros Para esse assunto Que está ganhando forma De diferentes maneiras Mas com a mesma característica O avanço da justiça na política Vimos algo ser desenhado Em Guiné-Bissau Quando você sofreu um golpe O senhor sofreu um golpe Perdão Em 2015 Depois de ter sido eleito Em 2014 Cumpriu 13 meses De um mandato muito bom E sofreu aquele golpe E de repente A justiça começou A querer criar casos Com o seu nome E etc E a resposta do povo Veio no dia 7 de setembro Do ano passado Com uma recepção No percurso de 8 quilômetros Com um terço Sendo ocupado Por seres humanos Apoiando E dizendo assim Nesse aqui Quem mexer Mexeu comigo Como é que você analisa Essa situação Da tentativa Da justiça Invadir a política Em diferentes países E como você Sentiu Aquele calor humano Em defesa do seu nome Da sua honra Partindo do povo Da Guiné-Bissau Wellington Obrigado Obrigado por esta Apresentação Quero cumprimentar Toda a equipa Que o acompanha E que tenho muito prazer Em aqui saudar Deixe-me dizer Wellington Que de facto A democracia É uma aprendizagem Nós estamos Permanentemente A aprender E quando Definimos a democracia Como o poder Do povo De facto O objetivo Deve ser Criar condições Para que o povo Em exercício Da sua liberdade E soberania Possa escolher Os seus legítimos Representantes O problema é que Normalmente Isso acontece Num contexto Em que há Interesses instalados Que nem sempre Estão preparados Para se conformar Com aquilo Que é a escolha Do povo E por um lado Por outro lado Nem sempre O povo Compreende bem Os instrumentos Que são ao seu dispor E que requerem De alguma forma A proteção Dos direitos Adquiridos E por isso Esses interesses Instalados Estão sempre À espreita De encontrar Mecanismos De fazer subjugar A vontade Do povo A sua própria vontade Isto acontece Em vários quadrantes Estamos a ver Acontecer Em traspas No Brasil Vimos acontecer Na Líbia Na Síria Agora talvez Até Na Venezuela Portanto Isto vai acontecendo Um pouco Por todos os lados Porque As forças Reacionárias Normalmente Até de direita Têm tendência A achar Que o que deve Definir A escolha Do povo São as elites São esses poderes Instalados Que têm o direito De decidir O que é melhor Para o povo Foi o que aconteceu Em 2014 Nós tivemos Eleições democráticas Devidamente sufragadas Formámos um governo Até De unidade nacional Começámos a governar O país E Todas as críticas Que fomos recebendo Eram críticas Positivas De incentivo Das pessoas Achando que Finalmente O país Estava saindo E estava saindo No sentido positivo Mas Como nós vimos Aquilo que é A vitória do povo Aquilo que é A vitória do país Nem sempre É a vitória dos outros Desses poderes Instalados E portanto Toca encontrar Mecanismos alternativos Que permitam Sequestrar O poder E impor A sua vontade Foi o que aconteceu Mas felizmente Que a democracia Tem esta magia De Numa prioridade Já estabelecida Voltarmos a consultar O povo E poder voltar A estar A frente Dos destinos Da governação Do país É esta A avaliação Que eu faço Muito bem Primeiro ministro Boa noite Primeiramente Eu queria dizer Que é a primeira vez Que nós conversamos Mas eu sinto Como se já conhecesse Um pouco Porque o que eu ouvi Do senhor A partir de Camila Govedice E o Ayrton Calazanjo É brincadeira A admiração Que os dois Nutrem pelo senhor Conforme eles tiveram Mais convivência ainda Só aumentou Eu devo dizer Que eu sinto Como se já conhecesse Um pouco Mas não Que eu não queira Conhecer mais No futuro De qualquer forma Eu pergunto o seguinte Como o Ayrton falou O senhor sofreu Um golpe Já tinha chegado A chefia do governo A Guiné-Bissau Sofreu um golpe Em 2014 Então até a cronologia É semelhante Com a do Brasil Foi em 2015 Rômulo Um ano depois Assumiu em 2014 E o ano depois Em 2015 O golpe Também era o ano Que o golpe Estava se articulando No Brasil Aliás O pedido de impeachment É aceito Pelo Eduardo Cunha No final de 2015 No Brasil Então a cronologia Talvez A conjuntura internacional Tem influenciado também Tanto lá Como cá De qualquer forma Nesse caso Específico Em que o senhor Escolheu Naquele momento Talvez Com seus assessores Não partiu Para o enfrentamento As pessoas Certamente Não tomaram bem Aquele golpe Poderia ter havido Uma conflagração Mas o movimento Escolheu Tentar voltar depois Através das urnas Em algum momento Ao longo desse tempo Até chegar agora Em 2019 O senhor chegou a temer Que não pudesse haver Reversão Para o golpe Para a consolidação E o avanço Desse regime golpista Na Guiné-Bissau Ou o senhor Tinha certeza De que a força do povo Sendo devidamente convocado Por suas lideranças Seria capaz De restabelecer A ordem democrática E a soberania popular Na Guiné-Bissau Olha Romulo Deixa eu começar Por dizer que Essa convivência Com o Wellington E a Camila Nós sentimos Que nós é que Saímos a ganhar Porque eu acho Que o Brasil Mandou-nos para lá Os melhores cidadãos Do Brasil Esse é o nosso sentimento Talvez Foi esse sentimento Até conhecer o Romulo Agora vou ter que Fazer uma atualização Da minha lista Mas dizer também Que a similitude Do caso Da Guiné E do Brasil Não parou aí Porque eu também Quando fui Quando fui demitido Também fui acusado De corrupção E fui acusado De nepotismo Eu devo dizer Que a Guiné-Bissau Tem um historial Bastante longo De golpes de Estado De mandatos Interrompidos De interferência Dos militares Na vida pública E na vida política E portanto Nós ao mesmo tempo Tínhamos a consciência De que Essa medida Era errada Era inconstitucional Era ilegal Também precisávamos Ter uma atuação Que evitasse Dar qualquer pretexto Que permitisse Essa entrada em força Por parte de forças Não-democráticas De verdade Era um jogo Algo Sensível Que era preciso Fazer em vários Em vários Estaderes Mas eu devo dizer Para responder A sua pergunta Que a minha única dúvida Era se o tempo Que tínhamos Seria suficiente Para o povo Compreender Aonde é que estava A verdade E até que ponto Não é Essas forças instaladas Teriam capacidade Para subjugar Todos os instrumentos Democráticos Que existiam no país Houve momentos De alguma De muita tensão Houve momentos Onde nós tememos Que de facto O povo Ficasse cansado E decidisse Simplesmente Se entregar E esse é o maior risco Que todas as democracias Enfrentam Mas eu nunca tive dúvidas Portanto para mim Era uma questão de tempo Até o povo Compreender Que estava em presença De entidades Que não têm condições De representar o Estado E eu penso Que o que nós Estamos assistindo Até é um processo Ainda inacabado Mas cada dia mais O povo está consciente Da necessidade De repor A autoridade do Estado Congente de bem Porque O Estado É normalmente Uma entidade de bem A quem o povo Faz confiança Instaurar um Estado De direito democrático Garantir a segurança Individual e coletiva Dos cidadãos E promover E promover Uma governação Que permita Uma repartição Equilibrada Da riqueza nacional Para que as prioridades Sejam realmente Atendidas E não aquilo Fala no português De Portugal No Brasil Nós falamos Doutorado Em ciências políticas Em Portugal Tem polivalência Poliglota E é um dos políticos Mais destacados Do continente africano Considerado O substituto De Amilcar Cabral Para quem não conhece Amilcar Cabral Vou fazer uma comparação Pode ser até Meio ridícula Mas para o pessoal Da América Latina Entender É o Che Guevara Da América Da África Do continente africano Amilcar Cabral Que ajudou A libertação De praticamente Todos os países Que por onde ele passou E ajudou a formar Os principais partidos De independência Do continente africano Entre eles O MPLA de Angola Que é considerado Hoje um dos Mais expressivos Que foi o partido Que promoveu O fim da Guerra Fria Com o Cuito Connavale Que no dia 23 Completou 31 anos De aniversário Aquela história Que eu já comentei Aqui no programa Com o Romulus Maia Onde colocou O Mandela Fora da cadeia E acabou Com o apartheid Então O Domingo Simões Pereira Que está conversando Aqui conosco Eu tive a oportunidade De conviver com ele Nos últimos sete meses E te estimulei Domingos É a minha próxima pergunta Já falando sobre isso Que em momento algum O senhor Sequer Mencionou O nome Dos seus adversários Em momento algum Foi citado Qualquer tipo De defeito Ou qualquer tipo De característica Do seu adversário A sua campanha Foi totalmente Centrada Na apresentação De propostas Essa necessidade De ensinar O povo O resgate A importância Do resgate Da política Foi a sua arma E é a sua arma Recomendada Para outros países Que sofrem Desse mesmo mal De tentativas De desestabilização Das democracias Olha Eu acredito que sim Eu acredito Que a política Enfrenta Neste momento Crises Mas sobretudo Porque a população Sente um distanciamento Entre aquilo Que são os propósitos Políticos E aquilo que depois Muitas vezes É o exercício Então eu penso Que é preciso Começar pela Redefinição Daquilo que são Os propósitos Políticos Para muitos A política É um instrumento Para chegar ao poder E uma vez Chegado ao poder Poder servir As classes E elites Que patrocinaram Essa chegada ao poder Eu penso Que é preciso Voltar A função primária E aquilo que são Os objetivos Iniciais Eu acredito Que estamos Em política Para apresentar Projetos De sociedade Projetos Que convoquem A sociedade Para a melhoria Da sua condição De vida Por isso eu dizia Aos nossos colegas Aos meus colegas A todos os que fizeram Parte da nossa equipa Que enquanto os outros Falavam de nós Tinham razão Para falar de nós Porque achavam Que nós Éramos um obstáculo Para continuarem A sequestrar o Estado Nós tínhamos a obrigação De falar para o povo Falar daquilo que preocupa O povo guineense Essencialmente O povo guineense Está preocupado Com a sua segurança O povo guineense Está preocupado Com o seu futuro Os jovens guineenses Querem perceber Se vão continuar Neste lamaçal De atraso E de subdesenvolvimento De pobreza Ou podem olhar Para o futuro Com confiança Que vão ter formação Que vão ter emprego Que vão ter uma Uma vida Condigna E vão poder Se orgulhar Do país Em que nasceram Uma vida Atraia E convoca De vários elementos E a semelhança Nós aprendemos E nós aprendemos Essa lição Muito bem No Brasil Porque houve Uma euforia Nacional Quando nós Descobrimos O pré-sal Em 2007 E no entanto Desde lá Já começou a ser Cozido Um golpe Que veio culminar Em 2016 E a razão Principal do golpe Há diversos Mas a principal Certamente Era o acesso Das petrolíferas Estrangeiras Ao pré-sal Brasileiro E o desmonte Da estatal Brasileira Da Petrobras Eu pergunto Para o senhor Se é necessário Se já Há uma preocupação De conscientizar A população Da Guiné-Bissau Com relação A importância Dessas riquezas E a cobiça Estrangeira Para que Se no futuro Houver Operações De desestabilização Como nós Enfrentamos no Brasil Se a população Vai estar preparada Para saber O que está Por trás daquilo Porque infelizmente No Brasil A nossa liderança Política Foi incapaz De transmitir Para a população Que as ordens O eixo central Vinha de fora Do Brasil As pessoas Ficaram pensando Que o golpe Era uma disputa Paroquial Entre esquerda E direita Brasileira Quando ela Estava totalmente Refletindo O contexto Geopolítico Na atualidade Na Guiné-Bissau Vai haver Esse esforço Pedagógico De pedagogia Política Com a população Para poder resistir Mas De uma forma Mais eficaz E efetiva Em caso Isso ocorra É evidente Que nós Torcemos Para que não ocorra Mas se houvesse ameaça A lição do Brasil Vai de alguma forma Beneficiar o povo Da Guinense Eu espero que sim Eu não tenho dúvidas Nenhuma Sobre A pertinência E a importância Desse trabalho Do trabalho De conscientização De sensibilização E de preparação Do povo Deixe-me dizer Duas coisas Antes de voltar A essa questão Primeiro Qualquer Tentativa De cooperação Com o Brasil É uma grande A Guiné É um país exíguo Muito pequeno De 36 mil Que irão Descobrar-nos Mas é muito interessante Essa questão É muito importante Mesmo Porque Nós vivemos Um ciclo Muito longo De instabilidade E os próprios guineenses Se interrogam Por que é isto? Como é que nós chegamos A tanto? O que é que tem Provocado Tanta instabilidade? Ora Sem pretender Fazer uma relação Direta Entre causa e efeito É importante Recuar Vários indicadores Um deles Como é que o território Da Guiné-Bissau Foi formada Portanto Aquilo que é hoje O território Da Guiné-Bissau Resulta De um acordo Que foi estabelecido Entre a França Portanto Enquanto potência Polinial E que era A entidade Mais presente Nessa costa Ocidental Com a outra potência Que é Portugal E portanto Só para ter ideia Aquilo que Era A Guiné-Bissau Portuguesa Antes da definição Das fronteiras Foi subtrair A norte Toda aquela região Do Casamance Porque França Negociou Com Portugal E França Passou a ter Toda a região Do Casamance Que foi A pensa Ao Senegal Enquanto que Em contrapartida Não é a Guiné-Bissau Portuguesa Que beneficiou Foi em Angola Aquela Aquela Faixa Enclávio Que chamam de Enclávio De cabina Enclávio De cabina Exatamente Enclávio Exatamente Porque quem olha Para o mapa Na Angola Vai se aperceber Não é Que isto Foi acoplado Como parte De uma negociação Posterior Não é uma Continuidade Natural Vamos assim Dizer Portanto É um acordo Que é estabelecido Entre potências Coloniais E como devem saber Na altura Das independências Há um Postulado Há uma Convenção Que é assinada Junto das Nações Unidas Que diz que As novas Entidades Resultantes Do processo De independência Se comprometem A não questionar As fronteiras Que foram Definidas Pelas entidades Coloniais E portanto Quer dizer A Guiné-Bissau Passa a ser Aquilo que Portugal E a França Definiram Na altura Da convenção Que estabeleceram Ora O que é que vai Acontecer Não se põe em causa A parte Das fronteiras As fronteiras Estão As fronteiras terrestres Estão definidas Em princípio Estão definidas Como ficaram Definidas Onde é que está O problema O problema É quando Os recursos Como neste caso Estão a mencionar O caso do petróleo São encontradas No alto mal No offshore Ora Todo o recurso Que é encontrado No offshore Vai colocar O problema De definição Dos paralelos Sobretudo Em relação Aquilo que nós Designamos Na plataforma Continental E portanto No ano De Nos anos De 1988 1884 85 Não é Os trabalhos De exploração Estudos E pesquisa Protolífera Vão dar conta Que Exatamente Num pequeno enclave Entre a Guiné E o Senegal Antiga Província Francesa Não é Se vai descobrir Elementos que indicam A existência De importantes reservas De petróleo Não é Isso vai dar lugar A disputas Entre o Senegal E a Guiné-Bissau E Como tentativa De resolver O problema Por vias negociais Foi ativado O tribunal arbitral De Haia Na Holanda Bom Aqui começa Toda a parte Interessante Mas também Sensível Do processo Porque Repara A Guiné-Bissau E o Senegal Estão a disputar Uma zona Dita Rica Em recursos Petrolíferos Vamos aí Para um tribunal Arbitral Agora Vejam o que acontece Quem é que Aparece a defender O Senegal Em relação A essa disputa A França A antiga potência Colonial Quem é que Defende A Guiné-Bissau Qual é a entidade Que apoia A Guiné-Bissau Neste diferente Argélia Não é uma surpresa Para vocês Que seja Argélia Quer dizer Não é Portugal Por que é que eu digo Que isso Não é simplesmente Uma surpresa Mas é algo Que deve merecer A atenção De todos os guineenses Porque A França É a entidade Depositária Dos dados Que delimitam A fronteira Do Senegal Portugal É a entidade Depositária Dos dados Que delimitam A fronteira Da Guiné-Bissau E portanto Chegar A AIA A um tribunal Arbitral Com esta diferença Nos pesos Das entidades Que nos Assistem É evidente Que a Guiné-Bissau Partiu De uma posição De desvantagem E portanto Não Não admira Que a sentença Tenha sido A favor Do Senegal A sentença Foi dada A favor Do Senegal E o Senegal Passa a ser O dono Desse espaço Mas olha Senhores Que A forma Como Os paralelos Foram definidos Para que Essa zona Fosse tida Como zona Do Senegal Era tão evidente Tão evidente Que estava a ser Forçada Que o próprio Senegal Entende que É melhor Encontrarmos Aqui Um 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 acordo Um acordo Extrajudicial Um acordo Político Que permita Baixar a tensão Nesse espaço E portanto Os respectivos Presidentes Na altura Abre-Bilhu Do Senegal E o João Bernardo Vieira Da Guiné-Bissau Chegaram a um acordo De partilha E mais um elemento Que nos deve surpreender É uma partilha Mas o Senegal Fica com 85 E nós ficamos Com 15% De tudo aquilo Que forem Reservas Desses espaços Passaram algum tempo Os novos presidentes Na altura O Malambacay Sainá E o presidente Abloiwato Entendem que É preciso melhorar Essa conta E passa a ser 75 E 25 Bom Agora Afastando-me um bocado Dessa dinâmica De negociações E de acordos políticos Eu penso que a pergunta Que me fazem É extraordinariamente importante É importante O povo guineense Compreender Que há esse risco Que há o risco Da Guiné-Bissau Atrair Muito Essa atenção E é preciso Que a nação Esteja coesa Esteja unida Esteja consciente Dessas ameaças Para que Num uníssono Sejamos capazes De ativar Não só A comunidade Internacional Mas sejamos capazes De numa só voz Reclamarmos Aquilo que é Nosso direito Que é a Guiné-Bissau Você está assistindo Ao programa Duplo Expresso De domingo Seu programa de debate Eu e o Romulus Maia Estamos com muita honra Conversando aqui Com o primeiro-ministro Recém-eleito Na verdade A eleição não é Para primeiro-ministro Ele é cabeça de lista Do PAIGC O partido mais votado E por isso Por indicação do partido Passa a ser O primeiro-ministro E assume agora No mês de abril No próximo dia 18 Provavelmente Será o dia da posse E temos a honra De conversar Sobre a política africana E também A política internacional Com uma pessoa Que tem um profundo Conhecimento Que é o Domingo Simões Pereira Com muita honra Continuamos aqui Apenas duas perguntas Mas Primeiro-ministro Para concluirmos A nossa conversa Eu gostaria de falar Que essa coesão Tão necessária Que foi citada Agora na sua resposta Ao Romulus Ela se dá também Nos acordos políticos O seu governo É um governo Que Para que fosse Composto Teve que trazer Alguns outros partidos Para formar maioria O senhor está seguro Quanto a essa composição Acredita que Há uma coesão E um nível De consciência Dos partidos Colegados A importância Desse momento Tanto para O político Como para o país Olha Sabe Em política Certezas absolutas A gente nunca tem Mas eu acredito Nos nossos parceiros Acredito sobretudo Que os nossos parceiros Nos acompanham Na importância Que nós conferimos Há essa necessidade De entendimentos Nem o domingo Como uma forma De sobrevivência Não Em 2014 Nós ganhámos Com maioria absoluta E o PAGC Podia governar Exclusivamente Com os seus quadros Seus entidades Eu entendi que não Eu entendi que Eu entendi e entendo Que De todos os anos De instabilidade Que o país Já conheceu É importante Convocar A nação guineense Todas as competências Nacionais Para participarem Nesse esforço Conjunto De construção Do país E portanto Em 2014 Eu convidei Todos os partidos Com assento parlamentar Para se juntarem Ao PAGC Na governação Do país E isso permitiu Que todos os instrumentos Da governação Seja o programa Do governo Seja o orçamento Geral do Estado Seja o plano Estratégico Operacional Depois batizado Por Terra Arranca E várias moções De confiança Fossem aprovados Na Assembleia Nacional Popular Por unanimidade Por unanimidade Isso deu uma grande Força Ao nosso governo Isso permitiu Que Quando nós chegámos A Bruxelas Para a mesa redonda Que foi realizada Em março De 2015 Todos os parceiros Internacionais Sentiram Que nós falávamos A uma só voz Nós estávamos Em condições De dizer Que representamos A nação guineense Ora Isto foi travado Na altura Porque alguém Entendeu que não Houve vozes Que disseram Que eu estava A matar a democracia Porque a democracia Vive No contraditório Eu estou de acordo Com isso Eu acredito Que a oposição É muito importante Para uma democracia Mas há momentos Na vida dos povos Há momentos Na vida das nações Em que Há outros valores Que também Chamam por nós Chama por nós A necessidade Na Guiné-Bissau De nós colocarmos O nosso país Em primeiro lugar E sermos capazes De fazer aquelas Reformas estruturantes Que vão permitir Que cada dólar Que nós gastamos Seja capaz De produzir Dez dólares Para utilizarmos Na saúde Na educação Na solidariedade Nas mulheres Nos jovens Em tudo aquilo Que deve contar Para o cidadão guineense E não fazermos Aquela política Muitas vezes Nós copiamos De fora Sem compreendermos Que estamos Em fases Políticos Diferentes É normal Nós olharmos Para os noticiários Da Europa E pensar Que a democracia Se faz De combates De guerras De manifestações De quebrar tudo De partir tudo E construir No dia seguinte Esses países Chegaram A esse nível E ainda bem Que chegaram A esse nível Nós temos que Dar os nossos passos E para chegar A esses passos Há aqueles Pressupostos Que devem ser Realmente colocados E portanto Eu volto A questão Para dizer Dos quatro partidos Que estarão agora Dos seis partidos Que estarão agora Representados Na Assembleia Nacional Popular Quatro Três se juntam Ao PAGC Para formarem Um grupo De quatro partidos E terem Uma maioria Absoluta No em biciclo Da Assembleia Nós temos tido Um diálogo franco Porque eu acredito Que uma coligação Dessa natureza Não se sustenta Com contrapartidas Sustenta-se Com a verdade Não é Nós O PAGC Não teria nenhum problema Em aceitar Que outros blocos Formassem A maioria Mas os custos Para a Guiné-Bissau Os custos Para aquilo Que nós projetámos Para a Guiné-Bissau Seriam muito elevados Infelizmente Que esses partidos Compreenderam O credo Que o PAGC Estava a lançar E se juntam a nós E disseram Muito claramente Que é preciso resgatar Os valores da democracia É preciso respeitar A vontade do povo É preciso governar Para no final Dos quatro anos Nós termos um país Diferente Um país diferente Para melhor Onde as prioridades Coincidam Com aquilo que é A vontade E a aspiração Do povo Essa é a nossa palavra Muito bem Primeiro-ministro Para encerrar Conforme o combinado Então eu faço A última pergunta Que é a seguinte Mais uma vez A gente tenta tirar Lições também Da experiência guinense Para a nossa luta No Brasil E nós tivemos Alguns problemas Ao longo dos anos No Brasil Por não termos Muita certeza Sobre o que leva A uma falta de eficácia Na ação da esquerda Algumas pessoas dizem Que há divergência De interesse Até em alguma medida Cooptação Eu pergunto o seguinte Com relação Ao que ocorreu Em 2014 2015 Na Guiné-Bissau E a volta Agora o partido Piaí-GC Passou por uma renovação Novos nomes Algumas pessoas Se retiraram do partido E eu pergunto Para o senhor Quão importante foi Essa renovação Partidária O reforço Da coesão De quem ficou Para fazer esse enfrentamento Quão importante foi Isso para essa vitória Para que esse golpe Pudesse ser derrotado E agora o Piaí-GC Voltasse dos braços do povo Para o governo Da Guiné-Bissau Eu penso que é Extraordinariamente importante Porque Repara É preciso Revisitarmos O percurso Político Que a Guiné Teve que enfrentar Nós saímos De uma guerra De libertação Conduzida Pelo partido Piaí-GC Que tinha À frente Um líder Extraordinário E aproveito Dizer que A comparação Que o meu amigo Wellington Fez na altura E que muitos guineenses Fazem Eu tomo isso Como um incentivo Para continuar Nessa linha E nessa Senda Mas não tenho Qualquer intenção De ver Comparado Amírica Cabral Que realmente Foi um ideólogo E um revolucionário Extraordinário Ainda não tenho Andança suficiente Para pretender Esse tipo De comparação Mas de facto Amírica Cabral Desenvolveu Uma tese libertária Extraordinária Que ultrapassou As fronteiras Da Guiné-Bissau E portanto Quando nós Atingimos A independência Proclamada Em 73 O novo país Que surgia Era um país Que prometia Música Um país Que Uma nova nação Que todo o mundo Olhava como Uma grande referência Enfrentar Uma potência colonial Como era a portuguesa E que tinha Todo o apoio Da NATO E sair Vencedora Formando Uma nova Uma nova nação O que acontece É que O evento Da independência É precedida Pelo assassinato Do líder Carismático Que era Amírica Cabral E então Nós começamos O processo De formação No novo Estado Sem contar Com aquele Que era o ideólogo Aquele que pensou Toda a estratégia Da libertação E portanto Nós tivemos Várias dificuldades Vários problemas Tivemos um golpe De Estado Em 80 Dentro da própria Estrutura Governativa E portanto Saltando todo este período Nós chegamos A 94 Que foi o período Da abertura democrática É importante dizer Que a abertura democrática A introdução De novos partidos E da eleição democrática Não acontece Como resultado De uma evolução Natural Dos partidos E da própria Citação política Não Foi uma imposição Das instituições De Brito e outros Sobretudo Do Banco Mundial E da FMI Que chegaram A conclusão De que O programa De ajustamento Estrutural Que eles vinham Implementando Não teria Nenhum sucesso Se não fosse Acompanhado Com as reformas Políticas E portanto Toca a implementar A democracia Eu fiz esta resenha Muito rápida Para chegar a este ponto E porquê Que este ponto É importante Porque chegar a este ponto A entrada De novos partidos Que não tinham E não tiveram tempo Para conceber Uma ideologia De sustentação Da sua política Levou a uma outra Proclamação A proclamação De que as ideologias Estavam no fim Estávamos no fim Das ideologias Essas valores Não contam O importante É ter uma estratégia Que leve A vitória E portanto O importante É ganhar eleições Ganhar eleições E poder De facto Governar E portanto Nós também Embarcámos nisso As ideologias Foram deixadas Para trás E portanto É uma guerra Para chegar ao poder Quando as ideologias São subtraídas E esses valores Desaparecem Qualquer mecanismo Qualquer diligência Serve Para chegar ao poder E aí O que é que vamos Encontrar? Corrupção Vamos encontrar O narcotráfico Todo o tipo De crime Organizado Aonde Obviamente A direita Está muito mais À vontade Do que a esquerda A esquerda Fundamenta-se Sobretudo Com valores Nos conceitos Ideológicos No valor Do homem Em tudo Aquilo que são Valores universais Ligados ao homem A direita Se fundamenta No material E portanto Nessa disputa Quando nós Utilhamos a ideologia A direita Parte com vantagens E portanto Foi necessário Este período Para nós Começarmos A compreender E é importante Dizer que não é só Os partidos Começaram A perceber O povo Começa a perceber Que quem ganha Eleições com base Em valores materiais Também governa Também governa Com base Em valores Materiais Portanto Eu não posso Ser um partido Que faz campanha Dizendo que sou capaz De recolher Mais valores Mais dinheiro Trabalhar com elites E você esperar Que depois Eu vou governar A pensar no povo Isso é uma contradição E portanto O povo Começa a compreender Que se nós Esquecemos A ideologia Na componente Estratégica Também vamos Esquecer a ideologia Na componente Governação E é o que dá Um novo momento Para as esquerdas Eu É a responsabilidade Que nós temos Não é Recuperar as ideologias Daquela concepção Dos anos Da libertação Da África Anos 60 Não Não é O mercado É uma realidade Agora É possível Promover Uma 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 Que tenha em conta As Disparidades Que seja capaz De Corrigir Essas Disparidades E ofereça a todos os cidadãos As mesmas oportunidades Não é Aquilo Eu não resisto a dizer Aquilo que em parte Lula Começou a fazer E que Provou ao Mundo Que era Era possível Era possível fazer Eu tive esse privilégio Eu tive o privilégio de estar muito próximo do presidente Lula De acompanhar a sua governação E sentir como ele pulsava o pulso do povo E como ele sofria com o povo Eu quero ser um governante que pensa o povo Que sofre com o povo E tenta traduzir nas políticas públicas Aquilo que é a aspiração E aquilo que são os objetivos fixados pelo povo Esta é uma convicção profunda E eu acredito que as esquerdas vão poder Recuperar Parte desse conceito ideológico Porque é através do conceito ideológico Que nós recuperamos os valores E é através dos valores que temos uma coordenação Que eu coloco como prioridade aquilo que é prioridade Domingos Simões Pereira Em nome de toda a equipa Vou falar português lá da Guiné E toda a equipa Do Duplo Expresso E de todos os nossos seguidores E certamente de todos os amantes Da democracia E desses valores todos que foram citados aí Desejamos que o seu governo Que iniciará agora no mês de abril Seja coroado de muitos êxitos E que tenhamos o prazer de noticiar Grandes conquistas para Guiné-Bissau Esse país irmão E que fala, inclusive, a nossa mesma língua E precisamos aprofundar Essa relação entre o Brasil e Guiné-Bissau Essa relação de respeito E de desenvolvimento dos dois lados Sobretudo de aprendizado da política A política na Guiné-Bissau Ela é respirada de uma maneira Muito mais intensa do que a brasileira Falo isso como brasileiro Com muita tranquilidade Muito obrigado por ter aceitado Esse convite Espero que possamos tê-lo Em outras oportunidades Um grande abraço e boa sorte Obrigado, meus irmãos Obrigado Nós contamos convosco Essa outra resta é conjunta Obrigado Minha mantenha de hermandade Um grande abraço Felicidade Estamos juntos Estamos juntos Conversamos aqui com o primeiro-ministro da Guiné-Bissau Domingo Simões Pereira Duplo Expresso